Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E chegou a hora de ajustar as contas com o leão. Quem não sabe ou não deseja fazer a declaração, em geral busca um contador. Mas é bom não esquecer que a responsabilidade pela declaração é do contribuinte. Este é um contribuinte em outro patamar tributário. É prestador de serviços, agora estabelecido como microempresa. O tempo gasto com papéis e documentos fiscais obrigaram o empreendedor a priorizar o cliente e delegar a um contabilista a tarefa de se acertar com a Receita Federal. A gente delega para o contador porque são muitas informações. E como a gente está no ramo prestador de serviços, como já também a gente tem que ter o contador para estar nos auxiliando em questão de entrada de nota, saída. Então eu já deixo todo esse serviço para ele fazer, para também fazer um acompanhamento bem correto. Quem se descuida na guarda de documentos ou informa dados inconsistentes pode cair na malha fina e ter dor de cabeça ou, até pior, dor no bolso com a mordida do leão. Quem acaba sendo responsabilizado ou imputado? O contador que faz uma declaração errada ou o contribuinte? O contribuinte. A declaração é obrigação do contribuinte. Civilmente, pela reprante a Receita, quem é responsável é o contribuinte, independente de quem tenha feito. Assim, este contador recomenda atenção com as fontes pagadoras que, por interpretação equivocada da classe de renda, pode dificultar o ajuste com a Receita Federal. É o caso, por exemplo, dos professores que eles recebem, por exemplo, muitas vezes R$ 800,00 em uma instituição e R$ 600,00 em outra instituição. E aí eles consideram que não são obrigados porque têm um salário apenas de R$ 800,00. E o obrigado seria R$ 1.400,00. E aí, nesse caso, ele tem que somar as suas duas fontes e declarar as duas fontes que seria R$ 1.400,00, que é obrigado.